No dia em que é aberto o espaço de debate para os parlamentares em torno do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, a resistência segue firme em Brasília. Aqui, no acampamento contra o golpe, milhares chegam a todo momento de todas as partes do Brasil. O líder do MST, João Pedro Stedl, conversou com a TV Vermelho e avaliou a mobilização e os desafios daqui para frente. Nós estamos aqui de plantão, em nome do povo brasileiro, vigilando, porque a direita brasileira quer recompor o neoliberalismo, quer tirar os direitos dos trabalhadores para aumentar a taxa de lucro deles e o governo Dilma é uma barreira a isso. Então o verdadeiro objetivo nem se quer mudar o governo, o que eles querem é mudar o plano econômico para voltar ao neoliberalismo. E isso nós não vamos admitir. Por isso que nós dizemos, não vai ter golpe e vai ter muita luta daqui para frente para nós impedir que essa ameaça do trio famoso Temer, Cunha e Gilmar Mendes assumam o comando desse país. Como é que você vê o escândalo do Cunha coordenando o rito de impeachment contra Dilma, que é réu na Lava Jato? Isso é uma vergonha para nós brasileiros, que está repercutindo inclusive no exterior. Hoje, mais uma empreiteira fez outra denúncia da construção de um porto no Rio de Janeiro, apresentando os recibos e depósitos no exterior, que pagaram a ele 42 milhões de dólares em 36 prestações. Então é um sujeito que espero que o STF haja de acordo com a lei e que o povo brasileiro se livre desse tipo de político corruptos, se apropriam do dinheiro público e em proveito próprio. Qual é a mensagem para os movimentos sociais hoje? A luta só está começando.